Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Alcatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerriamos sem compaixão. É a única forma de viver e morrer como soldados. MECO 3-1 para Charlie 2 encarregado. Encarregado falando. Você há à vista. Acho que nossos apagos são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell, mandando tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o urso que estão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Sem garantias de que o exército russo não vai reagir aqui. Entendido, Alex. Localize o gado. Os caminhões do comandante Barkov ensaia da área antes da maré virar. Câmbio, observador. Vamos nisso. Vamos lá, começar a campanha aqui. Vamos indo. Segui os caras aqui. Oh, estou olhando para trás. Como é que sabe que tem gente aqui, mano? Ah, o helicóptero, né? Que eles ouviram. Um está atrás da árvore, não dá para pegar. Vamos lá, cara. A área está limpa. Copiado. Tomem posição e vamos ver a nossa situação. Vamos lá. Preto 3-1 para ver quem é azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado 3-1. Fiquem esperando. Bora fazer reconhecimento da área e vejo se não tem militares russos. Veículo chegando no portão principal. Caminhão de transporte médio. Transporte para o gás. Movimentação nos trilhos. É assim que o gás entra. Trilho. Veículo em movimento. Um na torre. Lado esquerdo superior. Não militar. Veículo de patrulha. Externos. Segurança. Alvos válidos. É. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, Sia. Está aqui aéreo? Viquinha azul 5. Aqui é eco 3-1. Tropas em campo aberto. Portão Sul. Autorização para atirar. Entendido 3-1. Alvo avistado. Armas em ação em 5 segundos. Cinco segundos. O que é zoa? Nossa. Isso é fósforo, cara. Nossa. Eco 3-1. Eficiência total no alvo. Viking está a RPB. Nossa. Esbagaçou tudo, cara. Levendo uma, Viking. Vamos assumir daqui. Como você pendurou o negócio aí? Tá bom. Olhando aqui como é que ele pendurou, porque... Está grudado. Vários inimigos a pé. Vários a pé. Cadê o olho? Cadê o olho? Pegou meu alvo junto? B. Parece que alguém estava brincando com o fogo. Veio do feitinho dele para ficar esse tipo de merda química. Tudo esbagaçado, cara. Olha isso aqui. Olha isso. Queimado. Por favor. Me ajuda. Da era, mano. Acaba com a agonia deles. Puta louco. Ele me mata, mano. Não temos o elemento surpresa, pessoal. Fiquem alertas. Vamos lá. O que já tem invasor? Que arma é essa aqui? Quer pegar? Vamos lá. Fica ligado. A gente está indo às cegas. Eita, preola. Puxa o cara. Tem um ninho de MT no segundo. Ele está na tricheira. Manda a supressão e vai até lá. Oh, supressão. Flanqueia e derruba ele. Derruba a SMT e vai para cima. Vamos para cima. Precisamos pegar o gás antes deles levarem. Avança. Consegui. Peguei um alto. Tá vivo ainda? Tá louco. Avança. Consegui. Precisamos aniquilar esse ninho. Eita, caceta. Oh, caceta. É aliado? Eita, caceta. Saiu o cara lá de cima. Caramba, mano. O cara quase me mata, né? Agora. Vai andando? Ai, é aliado, mano. Trocar de arma. Ah, tá. Não, não quero. Os caravanços eu não vejo, mano. Por ali. Limpo, limpo, limpo. Pode ter químicos dentro. Coloquem as máscaras. Olha que louco. Vamos nessa. Vixi. Mano, parece filme de terror. Tá vendo isso? Ache ele. Contato. Tem um ali. Derrubado. Tá toda a volta aqui. Eita, cacete, velho. Tem mais granada pra você aí. Cadê, irmão? Eu não tô vendo nem nada, velho. Tô tirando. Eu não tava vendo nem nada, cara. Dá pra avançar? Foi. Limpo. Área limpa. Vamos ligar essa energia. Jogar uma luz. Achar o gás. Entendido, 3O. Tô tirando. Deixa comigo. Busca a BBG. Acha o disjuntor do caliço gás e vamos dar o fora. Tá. A porta elétrica. Tá aqui. Luz chegando. A luz voltou. Lá! Temos um problema. Esses caras são do exército russo. Ih, mano. 3-1 para o observador. Os mercenários do barco, a opção da Spetsnaz. Tem gente do exército russo, M.E.R. A gente tem que sair daqui. Negativo. O comando quer a missão cumprida. A escolha não é nossa. Nunca é. 3-1, câmbio. Desligo. Vê se era isso que a gente tava procurando. Vou preparar os caminhões pra levar. Vou coletar a amostra aqui. Ferrou, cara. A gente matou o russo. Bingo. Gás identificado. Tá. Salto e claro. 3-1, peguem o gás e voltem pra base. Entendido. Saindo daqui. Vambora. E aí, mano. Você já conhece, 3-1. Vai de carona. Vamos com esse aqui. O cara fechou na minha cara, velho. Todas as estações. A gente tá a caminho do PE. Atenção em seus setores. Bom trabalho, Alex. Se juntem no ponto de encontro pra evacuação. É, foi mais pra... Nossa. Puta, jogaram um carro vendo... Eita porra. Dá pra sair? Nossa, RPG, mano. Ajuda, velho. Ajuda aqui, mano. Eu caí aqui, velho. Puxa, puxa, puxa. Você consegue atirar? Puta, mano. Quem são esses velhos? No, velho. Não, russos. Fuzileiros americanos. Puxa, matou um. É o caminhão com gás? Eco 3-1 para o observador. Alex, o que ocorre? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. A bala tá travada no meio da tela, pô. Precisamos evacuar agora. Câmbio. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo o caminho pra estração. Câmbio, desligo.